Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos, se é a primeira vez, se inscreve, tá? Se inscreve aqui no canal. Presta atenção, você tem algum dispositivo na sua casa que usa Wi-Fi? Se a resposta é sim, esse vídeo é pra você, eu recomendo então que você fique até o final, faça uso do aplicativo que eu vou te mostrar agora, tá bom? E compartilha, compartilha, não esquece também de dar o joinha que ajuda isso a entregar mais o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos supor que você tenha aí uma internet de 500 MB contratada, né? Você vai lá no speedtest.net, pá, 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 bum, Chico, tá dando 550 MB aqui, meu negócio não vai. Pelo menos no Wi-Fi, no dispositivo que eu uso Wi-Fi, na minha TV, no meu celular, no meu videogame que tá lá no quarto, longe do roteador, não vai, eu não sei o que acontece, só que eu faço teste, a velocidade tá boa, tá acima do que eu contratei. Se esse caso é o seu ou parecido, pode ser que o canal esteja congestionado, tá bom? E eu vou te explicar um pouco mais agora te mostrando esse aplicativo. Gente, o aplicativo é esse então, ó, que eu tô mostrando aqui na tela pra vocês, a tela do meu celular, tá? É o Wi-Fi Analyzer, é esse que tem entre parênteses Open Source, da Vrem Software Development, tá? VRM, então tem outros, tá? Não sei, esse aqui é o que eu uso, é o que eu testei, achei muito bacana, tá bom? Então, acessa aí o Google Play, vai lá, instala, vou abrir agora pra mostrar pra vocês como que é fácil. Aqui, olha só, pontos de acesso, você vai clicar aqui e vai mostrar pra você quais são os pontos de acesso que tem próximo aí do seu roteador e qual é o canal que ele usa. O canal é de extrema importância, tá bom? Geralmente, nos dizem que os melhores canais pra se usar são o canal 1, 6 e 11, tá bom? Que eles são canais que trabalham independentemente, menos congestionados, Então, esses são os melhores canais dos 13 aí, geralmente disponíveis, tá? Porém, se os seus vizinhos, e olha gente, que vizinho não tem um Wi-Fi na casa dele, fala a verdade, né? Usa o mesmo canal que você, tipo, ó, eu li que o canal 11 é excelente, só que os seus três vizinhos usam o canal 11 também, não dá, congestiona aquele canal por estar muito próximo, tá? E isso atrapalha. Então, eu recomendo que você tenha uma TV smart que tenha Wi-Fi lá no quarto. Então, leva o seu celular com o aplicativo instalado e faz a varredura de pontos de acesso lá próximo da TV ou do aparelho que usa o Wi-Fi que você acha que tá muito lento, tá bom? E aí, o que você faz? De posse desses dados, tá bom? Tem aqui, ó, avaliação dos canais também, ele te mostra qual é o canal que tá melhor aí pra você, tá? Você consegue ver aqui, então, pontos de acesso próximo, tá? Qual é o canal que tá usando, tá vendo? CH6, CH4, são os channels, né? Os canais, tá bom? Você consegue ver. Então, se tá usando muito determinado canal, você troca de canal, vem aqui na avaliação dos canais e ele te mostra qual é o canal que tá melhor, tá bom? Só que aí não é pelo aplicativo que você vai alterar o canal, tá bom? Você tem que acessar a interface aí do seu modem e mudar o canal. Isso vai variar, lógico, de modem pra modem, de roteador pra roteador, tá bom? Então, você tem que fazer esse acesso e mudar o canal, tá bom? Se você tiver dificuldade, vai no comentário, coloca qual que é o seu roteador, se você quer saber como é que acessa pra mudar o canal, tá bom? Que eu vou tá olhando, se acaso eu não consegui ver, porque chega muita mensagem aqui no canal, algum amigo aqui do canal pode ver a sua mensagem e te ajudar nesse procedimento, tá bom? Gente, mas tá aí, é um aplicativo muito simples e muito útil, tá? Eu espero que você faça bom uso dele e que isso possa melhorar aí bastante os dados, tá? Que chegam até esse dispositivo seu que tem Wi-Fi e você acha que está, de alguma forma, um pouco lento demais, tá bom? Então, é isso aí, muito obrigado, qualquer dúvida, tô à disposição nos comentários e eu tô te esperando no nosso próximo vídeo.